Na nova linha ProPet da ProBel, temos o conjunto box ProPet, desenvolvido para garantir conforto ao seu bichinho. Esse produto é revestido em tecido nobre em malha e possui um box em corino na cor branca. Para oferecer maior conforto aos pets, o box ProPet é composto de fibra siliconada e espuma D20. Já sua base é composta por madeira, promovendo maior resistência e estabilidade ao produto. Além disso, o produto possui um zíper que pode ser facilmente aberto para efetuar a lavagem do tecido. Sua altura é de 21 centímetros. Conjunto box ProPet, o seu melhor amigo, também merece um ProBel. Conjunto box ProPet. O que é outrooupe com o seuанный? O que é outro peripheral? O meu perfidinho tem 30 vila.